Em Timoleste, os quartos dos hotéis estão praticamente esgotados. As autoridades do país já reservaram mais de 800 quartos para instalar cerca de 700 pessoas que vêm para a Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Está completamente lotado para os dias da Cimeira, obviamente, embora muitas das delegações vão começar a enviar pessoas a partir do dia 15 de julho. A partir do dia 15 de julho vamos ter o hotel praticamente lotado e depois nos dias da Cimeira, 22, 23, 24 e 25, totalmente lotado. Os nossos quartos são todos bloqueados desde há um mês para cá. Primeiro vem uma equipa avançada, por volta do dia 16, e que se vai colar com a delegação propriamente dita até dia 25 ou 26. A Cimeira só se realiza a 23 de julho, mas a partir do dia 17 vão realizar-se uma série de reuniões para preparar o encontro dos Chefes de Estado e do Governo, onde Timor-Leste vai assumir pela primeira vez a presidência da organização.